Música Está no ar, o Jornal Regional Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional Trazendo para você o que é destaque nas cidades e no país Confira as manchetes de hoje Jovem morre após a ação da Polícia Civil no bairro do Perpétuo Linhas de ônibus ficaram suspensas com receio de reação das comunidades O evento levou atendimento a pessoas com deficiência e no espectro autista em Guapimirim Pai Rolagoa recebeu a ação Crás na comunidade Da prefeitura de Magé Homem que estava foragido em Rio das Ostras E detido Acusado de morte de adolescente Em Minas Gerais Você tem muito mais sobre as cidades e o país a partir de agora Aqui no Jornal Regional Bom, nós vamos iniciando mais um programa Agradecendo a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional E também o trabalho de nossa equipe técnica Vamos começar com um giro de informações pelos municípios Bom, hoje nós iniciamos de maneira diferente o Jornal Regional Nós não vamos esperar o segundo bloco para trazer a questão policial Porque tivemos uma ocorrência policial que acabou mexendo com a vida de milhares de teresopolitanos Na tarde e noite desta quinta-feira, dia 20 Vamos conferir as informações Bom, durante a atuação da Polícia Civil no bairro do Perpétuo Nesta quinta-feira, dia 20 Um jovem, posteriormente identificado como o Leonan Machado, de 19 anos Foi baleado e precisou ser socorrido à pressa pelos policiais A Polícia Civil divulgou nota na manhã desta sexta-feira, dia 21 Na qual informava que a equipe da centésima décima delegacia de polícia Foi ao local para cumprir a mandada de prisão contra o homem que estava foragido E acusado de tráfico de drogas Mas ele reagiu à prisão Diz a nota, abre aspas Durante a abordagem, o foragido reagiu Entrou em luta corporal com os agentes e tentou tomar a arma de um dos policiais Momento em que ocorreu um disparo acidental Atingindo o foragido Ele foi encaminhado para um hospital da região pelos próprios agentes De acordo com as investigações, além de tráfico de drogas O homem tem outras anotações criminais Os policiais envolvidos na ação também ficaram feridos E foram atendidos no hospital Fecha aspas Nós vemos imagens da página do Cacau Repórter Parceiro aqui do Jornal Regional Que acompanhou a movimentação dos policiais militares e civis Para a UPA Antes da transferência do Leonan para o hospital E vamos ver o momento em que a ambulância Levava o Leonan para um hospital Mas ele sofreu um trauma no crânio Por projétil de arma de fogo E estava em situação gravíssima Não vindo a resistir Nós estaremos num segundo bloco Repercutindo o que aconteceu posterior Aí é isso que foi A suspensão de linhas de ônibus Com medo de represálias Na comunidade E na parte da noite O fato em que uma viatura da polícia militar Chegou a ser atacada a tiros Em Magé Mais uma iniciativa do programa CRAS na comunidade Promovido pela Secretaria de Assistência Social Levou atendimento desta vez ao bairro Lagoa No primeiro distrito O projeto visa expandir os serviços Dos centros de referência de assistência social Os CRAS Para os bairros mais afastados Nesta quinta-feira Cerca de 100 pessoas foram atendidos Com serviços de isenção de taxas Para obtenção de segunda via de RG e CPF Inclusão no Cade Único e Bolsa Família Além do encaminhamento para o Cine E também Vale Social Falando ainda de Magé e sobre asfalto A gente vê aí no vídeo Imagens do serviço realizado Realizado na região de Barão de Iriri Que ganhou revitalização, asfalto e outros serviços A prefeitura também Realizando o recapeamento Da avenida Papa Pio 12 Segundo a Secretaria de Obras Vai se estender por 15 quilômetros Até chegar em Santo Aleixo E no último dia 15 de julho Aconteceu Na Praça Agnaldo Pereira Em Guapimirim O evento Te Acolher Atendimento a pessoas com transtorno Do espectro autista E pessoas com deficiência A nossa equipe De jornalismo esteve no local E Antônio Alexandre conversou Entre outros Com o deputado estadual Júlio Rocha E com a prefeita Marina Rocha Você confere a matéria Completa em nossa programação Com todos os detalhes Desse evento Confira um trecho Da reportagem Bom dia, Toninho Bom dia a todos Que estão assistindo a gente Hoje é um dia De extrema felicidade, Toninho Foi uma solicitação Que o meu gabinete fez A gente solicita E o governo E os governos Executam Então assim Hoje é o dia de acolher Hoje é o dia Eu falo que hoje Realmente é o dia De despertar a consciência A gente vai começar A trabalhar Essa questão da consciência Em Guapimirim Da consciência Das pessoas com PCD Das pessoas com Transtorno do espectro autista E assim A gente tem que começar A mostrar para a sociedade Que quem tem que se incluir Somos nós Quem tem que se incluir Somos nós Quem tem que aprender Somos nós E a gente tem que dar Como poder público Esse respaldo Para as pessoas Que tem essa necessidade a mais Júlio A gente exalta aqui Esse trabalho do Estado Claro Mas o poder público municipal Se antecipou A gente lembra Que logo no início Do governo de Marina Ela começou a fazer Um trabalho Nas ruas Juntamente com deficientes Físicos Para melhorar A acessibilidade Dentro do município Isso já está acontecendo E agora Vocês partem Para um outro olhar Que é Da pessoa Que tem O problema psicológico Principalmente Crianças Juntamente com a pai Deve estar Também junto Desse projeto Eu não sei Mas O que é importante É esse olhar Voltado Para a saúde Da pessoa com deficiência No nosso município Isso Se eu for falar Em termos de acessibilidade Hoje o nosso município Se bobear Tem 20% Do que deveria ser É verdade Talvez até menos Então assim A gente tem que ser crítico A gente tem que A gente tem que Melhorar Eu falo que hoje Nós estamos plantando A semente Estamos plantando a semente Hoje meu olhar É totalmente Voltado para essa área Claro que eu brigo Eu brigo por melhor transporte Eu brigo para que as obras Venham Eu estou brigando De todas as áreas Mas Essa daí É aquele Aquele trabalho Que eu faço Que mexe realmente Com o meu coração Eu quero plantar Essa semente Eu quero que essa semente Floresça Entendeu Então Toninho Muito bom dia Gente É um privilégio imenso A gente está realizando Aqui essa grande ação Uma ação Que nasceu No coração Do meu irmão Júlio Deputado estadual O Júlio Quando trouxe Essa proposta Eu falei assim Júlio Verdade Precisamos fazer E essa ação Te acolher Para acolher Toninho Acolher todas as pessoas Que tem um espectro Autista Todas as pessoas Com deficiências Que às vezes Demoram muito Para ter ali Seu cartão de acesso Para ter sua identidade Para renovar O seu laudo E essa ação É para isso E nós precisamos De verdade Acolher todas essas pessoas Um dos principais Pontos turísticos De Petrópolis Foi em reaberto A visitação pública Nesta sexta-feira Após passar Uma reforma Que durou Desde o dia Sete de fevereiro Segundo a prefeitura A obra faz parte Das comemorações Ao SESC Centenário De nascimento Do pai Da aviação Nesse sábado Dia 22 Domingo Dia 23 O ingresso Terá 50% De desconto E comemorando Aí os 150 anos De Santos Dumont Foi lançado ainda Um selo Comemorativo Pelos correios E uma medalha Pela Casa da Moeda Do Brasil E Rio das Ostras Vai ganhar Uma unidade híbrida Sesc Senac Será a primeira cidade No estado do Rio de Janeiro No interior fluminense A ganhar esse projeto Segundo a prefeitura Do município O projeto arquitetônico Foi apresentado Na tarde desta Quinta-feira Dia 20 Ao prefeito Marcelino Borba Em seu gabinete O local Segundo o projeto Receberá espaços Para mulheres Como mamografia Consultor odontológico Salas para cursos técnicos Quadra esportiva Piscina E espaço Para arte e cultura A previsão É de que A unidade modelo Seja entregue Até o final De 2024 Além do prefeito Estiveram presentes O diretor De desenvolvimento sustentável Fábio Soares O presidente Do Cinde Comércio De Rio das Ostras Marcelo Aires A secretária De desenvolvimento Econômico e turismo Aurora Sequeira A subsecretária De desenvolvimento Econômico Lara Velho O subsecretário De turismo Igor Pessanha E ainda técnicos Da prefeitura E do SESC Segundo a informação Divulgada pelo portal Cidade 24 Horas As cidades De Arraial do Cabo Cabo Frio E Armação dos Búzios Passaram a contar Com novas linhas De ônibus Fazendo o trajeto Direto Para a Barra da Tijuca Na zona oeste Do Rio de Janeiro A circulação Começou nesta Sexta-feira Dia 21 E o novo ponto De embarque E desembarque Será o shopping Aerotown Para os passageiros Que estão Nas cidades Da região Dos lagos O embarque Acontece Nas suas respectivas Rodoviárias Rodoviárias As viagens Irão Toda sexta-feira Do Rio de Janeiro Para as cidades Da Baixada Litorânea E no domingo Fazem o sentido inverso Possibilitando Que os cariocas Venham de ônibus Para a região Direto ali Vindo Da área Da Barra da Tijuca Recreio dos Bandeirantes E proximidades Vamos conferir agora Notícias Que são destaque No estado do Rio E também No país E trazemos Um trecho De reportagem Da TV Alerj Sobre o lançamento Do programa Rio Solidário Mais negócios sociais Confira Um novo programa Para acelerar E desenvolver Organizações Da sociedade civil Através de atividades Frequentes De capacitação E assessoramento Está sendo lançado Pelo Rio Solidário A TV Alerj Veio até a sede Da instituição No bairro das Laranjeiras Para acompanhar A divulgação Dessa nova iniciativa O Rio Solidário Mais negócios sociais Que ao longo de um ano Pretende fortalecer Essa rede De instituições Que atuam diretamente No atendimento A população Em situação De vulnerabilidade social Em todo o estado do Rio Com 28 anos de história O Rio Solidário É uma instituição Pioneira Quando o assunto É serviço social No estado do Rio Tendo como principais Pilares A educação Capacitação Oportunidade E autonomia O Rio Solidário Reúne parceiros Dos diferentes setores Da sociedade Para implementar Ações efetivas Aos mais necessitados Hoje A instituição Conta com 1.300 organizações Que formam Em todo o estado Um ecossistema social E para ampliar Esse cadastro E dar assessoria E capacitação Para essas instituições Parceiras É que o programa Rio Solidário Mais negócios sociais Foi criado É um programa É um programa de aceleração De negócios Então todas as OSC Fluminenses Que quiserem se cadastrar No Rio Solidário Terão oportunidade De participar De capacitações Vai ser um ano De capacitação Essas são as primeiras Organizações Que farão parte São cerca de 50 Organizações Nesse momento E o objetivo É esse É que elas Que a gente Converse Sobre prestação De contas Sobre captação De recursos Sobre parcerias Que tipos de parcerias Podem ser feitas Para que elas Tenham O melhor proveito Possível Dos seus projetos Das suas obras O objetivo É desburocratizar É fazer com que A informação chegue E fazer com que Elas mesmas Troquem nessa rede Porque nós Vimos que isso Funciona Isso tem sido Feito já Com municípios Então por que não Fazer com organizações Da sociedade civil O projeto É promovido Pelo Rio Solidário E pelo próprio Governo do Estado Através da Secretaria Extraordinária De Representação Governamental Em Brasília E tem como parceiros A Caixa Econômica Federal E a FAETEC Por receberem recursos E participarem De convênios Com diferentes esferas Do governo Seja federal Estadual E municipal Essas organizações Da sociedade civil Também precisam Cumprir com uma série De obrigações legais Para poderem acessar E executar Verbas recebidas Contratar profissionais Se inscreverem Em novos editais Buscar patrocinadores Comprovar a utilização Correta dos recursos Que serão empenhados Entre outros processos Burocráticos Que precisam sempre Estar atualizados Um dos maiores problemas Está relacionado Em eles conhecerem Os normativos A legislação Então ou seja Toda a regulamentação Para que eles possam Acessar o recurso Fazer o bom gasto O bom uso Do recurso público Puder fazer as entregas Para a população E prestar contas Desses recursos recebidos Um trabalho desse Uma capacitação dessa Do Rio Solidário Ele vem nos ajudar Porque essas verbas Que vêm do governo federal São verbas Que a gente precisa Realmente de orientação No dia a dia Para que a gente possa Conduzir todo o processo De forma clara E objetiva Objetivando sempre O atendimento melhor Dos nossos crianças O evento Além de reunir Diversas instituições Que vão participar Do programa Também contou Com a presença De autoridades Como a Secretária De Desenvolvimento Social E Direitos Humanos Do Estado Rosângela Gomes A Secretária Estadual Da Secretaria da Mulher Eloísa Guiar E o Deputado Estadual Fred Pacheco Presidente de Honra Do Rio Solidário Cargo que historicamente É ocupado Pela Primeira Dama Do Estado Annaline Castro Também esteve presente No evento Para assinar O convênio De lançamento Do programa E falar sobre A importância Do Rio Solidário Mais Negócios Sociais Que através Da capacitação Vai poder gerar Oportunidades A quem mais precisa A gente não quer Só dar a cesta básica A gente não quer Só dar o alimento Lógico No momento Que a gente precisou Nós passamos Por uma pandemia Nós fizemos Esse trabalho De realmente Levar o alimento As pessoas Mas a gente pode Fazer muito mais Eu acho que Através de parcerias E de oportunidade De capacitação Eu acho que sem isso A gente não consegue Transformar a vida Da pessoa E a capacitação Dessas entidades Ela é fundamental Porque muitas vezes Elas não tem acesso A um recurso Que é direito Porque não sabe Como fazer Então quando o estado Entra nesse momento Através do Rio Solidário E dessas parcerias Para fazer essa capacitação Ela está de fato Dando os caminhos Para que de fato A melhoria do processo Aconteça Para que de fato Essas entidades Elas tenham Cada vez mais Literalmente A capacitação Para poder ajudar E fortalecer Ainda mais O nosso povo Fluminense E foi anunciada No interior de São Paulo A primeira fábrica De carros voadores No Brasil Confira a reportagem Os Ivitols Sigla em inglês Para veículo elétrico De pouso e decolagem Vertical Serão fabricados Em uma unidade Da própria Embraer Que já existe Em Taubaté E que será ampliada Para receber A linha de produção Dos carros voadores A expectativa É que os primeiros modelos Saiam da fábrica A partir de 2026 De acordo com a Embraer O local se beneficia De uma logística estratégica Com fácil acesso Por meio de rodovias E ferrovia E também pode contar Com o apoio Das equipes da Embraer E da IVE Em São José dos Campos Para a produção O anúncio da Embraer Feito hoje Coincide com os 150 anos Do nascimento De Alberto Santos Dumont O pai da aviação Vamos a um rápido intervalo Na volta você confere Outras notícias Das cidades E do país Aqui no nosso Jornal Regional Lugar de mulher É na beleza Venha conhecer Nossos tratamentos De harmonização orofacial Com a doutora Cláudia Facioli Elevando a sua autoestima Limpeza de pele Pino químico Hidradermoterapia Skin booster Laser terapia Jato de plasma Bioestimuladores Botox Preenchimento facial Bichectomia Lipoaspiração de papada Fios de PDO Tratamento de olheiras IPRF Tratamento de rejuvenescimento Nossa clínica é preparada Para o tratamento da mulher A beleza é o diagnóstico Para melhor da autoestima Agende uma avaliação Telefone 21-99615-1717 Ou 21-971-265723 Shopping da Praça Sala 410 Centro de Magé Para você Lata Para ele Caça Para você Pneu usado Para ele Academia Para você Garrafa Para ele Maternidade O que para você é lixo Para o mosquito da dengue É um luxo Deixe seu quintal sempre limpo E acabe com as mordomias Do Aedes aegypti Chegando para o segundo bloco A gente tradicionalmente Inicia o bloco Com as informações das cidades É o que a gente vai fazer Mais uma vez Trazendo para você Algumas outras notícias Dos municípios E o Festival Sesc de Inverno Começa nesta sexta-feira A programação de grandes shows Em Teresópolis Com a apresentação De Geraldo Azevedo Na Praça Olímpica No cantor e compositor Parceiro de grandes nomes Da música brasileira Como Alceu Valença Zé Ramalho E Alba Ramalho Vai estar aí Apresentando Seus grandes sucessos Já no domingo Dia 23 Será a vez De Vanessa da Mata Subir ao palco Montado também Na Praça Olímpica Então São grandes oportunidades Aí Para o público Teresoplitano E para os visitantes Conferirem grandes shows Gratuitamente Nesse fim de semana Vale lembrar Que toda a programação Do Festival de Inverno Do Sesc Pode ser conferido No site Oficial Do Sesc Rio de Janeiro E também Suas redes sociais E por exemplo Nova Friburgo Vai ter nesse final de semana Paulina Viola Simone E Capital Inicial Em Rio das Ostras O final de semana Será de cinema Com a amostra Noite de Cinema Brasil Promovida pelo coletivo Noite de Cinema Os filmes serão exibidos Na Praça São Pedro No centro A partir das 19h No sábado Dia 22 As atrações são Moleque Colmeia O Menino Leão E Menina Coruja Meu nome é Malum E retirada Para um coração bruto Já no domingo Os filmes serão Exibidos Mais uma vez O Menino Leão E a Menina Coruja E ainda Sobre Amizades E Bicicletas Cineminha no Beco A Menina Espantalho E Fantasma Neon Falando Ana de Rio das Ostras Esse domingo Dia 23 Tem o Cover Day Edição Praia O evento Vai contar com atividades A partir das 9h da manhã Com beat, tênis E vôlei de praia Tem feira Também Food Beer Trucks E a partir de 2h da tarde Tem a apresentação Dos covers De Charlie Brown Jr. Com o Grupo Marquise Da Peach Com a Crazy Mary E de Mamonas Assassinas Com Sobrinhos da Veia Final de semana De Festival de Inverno Em Petrópolis Além do Festival do Sesc Tem também O Festival Promovido pela Prefeitura Com apoio do Ministério da Cultura Nesta sexta-feira Na programação Do Cristal Jazz No Palácio de Cristal Se apresenta O violonista Uruguaio Pablo Vares E também A cantora Karina Duque Estrada No sábado A partir das 18h30 Mesmo horário Dessa sexta Tem a banda Encanta Abreu E a partir das 20h O consagrado Saxofonista Leo Gandemann Fechando a programação No domingo Dia 23 A apresentação inicial Com o do Mano a Mano Seguido Do grupo Jazz de Minas Vamos conferir Alguns destaques Do plantão policial Nos últimos dias Bom E nós vamos Falando mais uma vez Sobre o fato Ocorrido em Teresópolis A morte do jovem Leonan De 19 anos Após uma ação Da polícia civil Que iria cumprir O mandado De prisão Contra o mesmo O caso Gerou revolta Nas redes sociais Muitas reclamações De moradores Junto Aos policiais Não só No momento Do fato Ocorrido Como a gente Viu em vários Vídeos Que circularam Pela cidade Como também Nas redes Sociais O fato Fez com que A maioria Das linhas Que atendem Ao bairro De São Pedro Fossem Suspensas A circulação Na noite Desta quinta-feira Dia 20 Deixando milhares De teresopolitanos Sem o transporte Público Outro fato Que nós vamos Relatar em seguida Enquanto a gente Vê também Imagens De Barris Que foram colocados Fogo Na comunidade Do Perpétuo Provavelmente Em protesto Contra o fato A gente vai ver Também que houve Uma ocorrência Em que viatura Da polícia militar Acabou sendo Atacada a tiros No bairro Vizinho No Rosário Nosso parceiro Cacau Repórter Registrou No bairro Do Rosário Na noite Desta quinta-feira Tiros Que atingiram Uma viatura Que fazia Patrulhamento Na área Do Rosário Desde o incidente Ocorrido Na parte Da tarde A polícia Militar Intensificou O patrulhamento Na região Daquela Proximidade Ali Que abrange As comunidades De Pimentel Perpétuo Rosário E o veículo Acabou atingido Por tiros E o pneu Chegou a furar Tiveu um momento Nas imagens Do Cacau Em que um dos policiais Trocava o pneu Da viatura O que aumentou O clima De tensão Que já se vivia Na região Mudando de região Em Macaé Um homem Foi preso Esta semana Por produção E armazenamento De cenas de abuso Sexual infantil Juvenil Ele foi preso Em flagrante Na sua residência Na comunidade Nova Holanda Ele é corretor De planos de saúde E tem sido investigado Desde dezembro De 2022 Após compartilhamento De informações Pela polícia Federal Durante as investigações Os policiais Perceberam Que uma das crianças Abusadas sexualmente Era do convívio Do suspeito Após O cumprimento De mandado De busca E apreensão Verificou-se com ele Material De pornografia Infantil O caso foi registrado Na delegacia Da criança E do adolescente Vítima E foi preso Esta semana Por policiais Da centésima Décima Oitava DP De Araruama Um homem envolvido No latrocínio Que é o roubo Seguido de morte De Naira Giovanna De 20 anos Ocorrido em abril Deste ano Em Arraial do Cabo Ele foi preso Quando trabalhava De pedreira Em uma obra Em Maricá Ele teria cometido O crime Junto com a Ana Clara Que já estava presa E que se dizia Amiga Da Naira E acabou armando Uma emboscada Onde a vítima Foi esfaqueada E teve o corpo Incendiado A Naira chegou A sobreviver E escapar Conseguir Ser socorrida Mas morreu 11 dias depois Num hospital estadual Alberto Torres Em São Gonçalo Um caso realmente Que choca Pelo fato A gente vê A imagem Do elemento Preso E da vítima E agora A gente vê A Ana Clara Também presa Por esse crime Bárbaro E fechando O giro Nós trazemos Informação de Rio das Ostras Vemos aí Veículos do CORE Que agiram Em operação Para a prisão De um suspeito De envolvimento Na morte De Larissa Estefane Da Silva Rodrigues De 17 anos Em Betim No mês De novembro Do ano passado Ela foi Retirada De um baile Funk E sofreu Tortura E espancamento Antes de morrer Um dos suspeitos De participação No crime Estava foragido Na região Dos lagos Mais especificamente Em Rio das Ostras A gente vai chegando Ao final De mais uma edição Do Jornal Regional Agradecendo a Másica Técnica E a sua audiência Nos canais e plataformas Que transmitem O nosso programa Um grande abraço E até o próximo Música 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 Chegou a nota terê Isso é bom pra você E pra todo cidadão Que tá louco pra ter Uma grana na mão São quatrocentos mil Meu irmão Agora é nota terê Se liga cidadão Sua notinha vale um notão Sua notinha vale um notão Acesse teresopolis.rj.gov.br Barra nota terê Prefeitura de Teresópolis Qual é o seu plano pra hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano A SumiCity tem o melhor plano E o melhor preço pra você Internet 100% fibra ótica De 150 mega Até giga conexão A partir de 89,99 Não perca essa oportunidade Ligue 10353 E assine agora mesmo A SumiCity 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 Obrigado.